As ações formam parte do aprendizado da criança. Os pais às vezes não sabem o que fazer, porque eles ficam desesperados com a tristeza do filho. A gente não senta em meu colo, em meu conversa, em meu conto, 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 em meu conto. E fala que isso vai passar a mesma coisa, não é como isso, não é como isso. Essa garotinha já aprendeu a lição, pediu de duas crianças para sua mãe. É um carrinho de controle remoto. Se tiver muito caro e ela não puder comprar, como vai fazer? Pois é, é o que eu falo, né? Às vezes a criança pega o brinquedo e não...